Esses dias eu tava lembrando da época que eu jogava Minecraft no meu PC podre, a uns 15 FPS E tipo, passava o dia inteiro grudado na tela do computador Eu jogava a versão mais esquecida de todas, a 1.5.2 Não tinha nem cavalo nela, cara E o mundo do jogo parecia ser um mar de solidão Mas mesmo assim, era uma das coisas mais divertidas do mundo Isso não se aplica só no mining O CS.6 era um dos jogos mais simples de todos Mas me deixava entretidos o dia todo E hoje em dia, eu também passo o dia todo no computador Mas dessa vez é pra trabalhar E as vezes quando eu termino meu vídeo lá pelas 8 da noite Eu jogo alguma coisa, tipo um Resident Evil 4 da vida Mas essa semana mesmo, eu decidi jogar Minecraft depois de muito tempo E meu amigo Desde a última atualização que eu costumava jogar, surgiram muitas coisas E isso ajuda a tornar o jogo mais vivo Agora tem novos mobs, novos inimigos, novos chefes Outra dimensão completamente diferente Novos minérios, um bichão que é cego e dá medo pra caralho Mas por que que apesar de tudo isso, o jogo continua chato e melancólico, cara? Primeiramente, o game ficou muito bom Mas muito fácil Hoje em dia você pode simplesmente escravizar uma aldeia inteira de villagers Que lhe fornecem encantamentos, minérios e armaduras O que antes era a coisa mais difícil de se conseguir Quem não lembra de tá minerando e cair na lava Ou simplesmente perder tudo da forma mais pateta possível E eu nem tô falando do fato de você poder voar no modo sobrevivência Pois aquele bagulho lá é difícil pra um caralho de conseguir Eu tô falando do fato de ser muito fácil, cara Hoje em dia você acha baús em todo canto Alguns com até diamantes Além disso, vilas e pirâmides não são mais construções raras Que você tem sorte em encontrar Na verdade, elas estão em todos os lugares Não é mais algo escasso Então é muito mais fácil você sair correndo e pulando por aí Atrás de recursos do que estabelecer a sua base Construir sua casa e minerar bonitinho Mas pra ser justo, tem muita coisa que melhorou no game Existem mais possibilidades Então eu acho que o ponto não é esse Pois essa nova versão é mais viva, com mais opções, etc Agora cara, quer ver um negócio interessante? Lembra que eu te falei que eu costumava jogar a versão 1.5? Vamos vir aqui no meu launcher pirata E colocar a versão 1.5.2 só pra ver o negócio Se olharmos hoje Essa é uma das versões mais tristes e melancólicas do game Isso porque ela é completamente vazia Os servidores que eu costumava jogar já se foram Os amigos que costumavam me acompanhar Nem possuem mais o meu contato Talvez alguns deles estão vendo esse vídeo Cara, essa versão tem algo a mais Ou a menos Eu não sei descrever Mas não tinha as facilidades que as versões mais recentes possuem Então acaba que não era só matar o dragão Não era só chegar lá, pegar ele pelo chifre e começar a bater nele Se você fosse um jogador normal e medíocre igual eu, cara Você teria que montar toda uma base primeiro antes de enfrentar o chefe Então tinha um toque de dificuldade bem maior Mas acho que a chave de tudo era o simples fato do mistério que o jogo conseguia nos transmitir Veja bem, a gente começava em um mundo completamente desconhecido E não tínhamos nem ideia pra onde ir A cada jogada nova Eu tinha aquela leve esperança de descobrir algo novo E, eventualmente, eu descobria Isso que tornava o jogo tão interessante Mas se olharmos novamente Agora em olhos atuais Essa versão é bizarramente vazia, cara Isso não dava um clima somente de solidão a ela Mas também de terror Como na época eu não conhecia direito o jogo Um clima de mistério se instaurava sobre aquele mundo Pra piorar, o game não possui quase nenhum efeito sonoro Tipo um vento ou um som ambiente Então, durante a noite A minha mente imaginava o que havia por detrás daquela neblina Ou porque, de uma hora pra outra Um efeito sonoro completamente bizarro tocava do nada O Minecraft é um jogo sandbox O que significa que não possui uma narrativa linear Ou objetivos pré-definidos Então era um mundo completamente desconhecido para nós Diferentemente de muitos outros jogos Ele não tinha uma história elaborada ou um enredo Então, querendo ou não, tudo dependia só de você Mas se pararmos pra ver Na versão atual também é assim Foi aí que eu percebi que eu tenho um apego nostálgico A versão antiga do jogo E às vezes, a nostalgia pode fazer com que vejamos o passado Com uma lente de cor de rosa Esquecendo as frustrações e os desafios que também enfrentávamos na época A nostalgia muitas vezes nos lembra apenas das partes positivas da experiência O que pode fazer com que a atual pareça menos satisfatória em comparação à antiga E isso explica muita coisa Não só em jogos, mas também na vida real Muitas pessoas relatam ver um mundo mais colorido quando criança A nostalgia evoca emoções intensas É comum lembrar das coisas boas e positivas Muitas vezes filtrando essas memórias A nostalgia frequentemente está ligada a momentos Em que nos sentimos seguros e confortáveis Isso pode incluir, como havia falado, a infância Eventos significativos E até mesmo períodos mais simples de nossas vidas Então se pararmos para comparar o presente com o passado Sempre vamos colocar o passado como o melhor Ou menos é claro que você tem algum tipo de trauma, né? Daí é diferente É, misturo paro Existe um efeito chamado viés do efeito desvanecente O qual diz que lembranças negativas do passado Tendem a diminuir com o tempo Enquanto lembranças positivas permanecem mais vivas e vívidas Além disso, a geração atual também pode sentir falta de coisas Que nem sequer viveram Como por exemplo os anos 80 Que é retratado com toda aquela estética bonita que a gente conhece Músicas boas, filmes bons, etc Mas aposto que essas vocês nem sabiam A nostalgia pode ter um papel terapêutico Ajudando as pessoas a lidarem com estresse e ansiedade Lembrar de momentos felizes do passado Pode trazer conforto em tempos difíceis Por isso, é tão bom ver imagens como essas Enquanto uma musiquinha toca de fundo Isso é seu cérebro Lembrando dos bons e velhos tempos O que é isso? O que é isso?